a frente que não conhecia meu som mas tem a gente que conhecia que cantou que tudo e a galera que não conhecia tava lá como só olhando e as que não conhecia já começou a vir para frente que falou o cara é vai tá ligado vem buscar eu aqui na arquibancada quando eu desci lá do bagulho do show ver o ar e falar porra caralho da hora tá ligado e tinha uns cara que era cuzão mesmo velho você era assim que é tá ligado sempre vai ser sempre vai ter mas é louco não na moral sabe que era a fita ali que eu queria tava louco que não dissesse calma aí que eu vou subir aí então eu ia tipo terminar de descontar a raiva mas é foda mas não sei lá fazer show para mim agora é tipo uma ocasião muito especial tá ligado não teve tipo treta não assim com um contratante ativar mano tive treta com segurança não tive treta com segurança porça aí ó mas tipo foi um bagulho foi vergonhoso eu passei tipo nervoso ao ponto de surtar tá ligado eu tô até perdendo a voz ó só para confirmar mas tipo eu dei eu perder a minha minha linha tá ligado tipo mano foi vergonhoso eu estourei querendo ir para cima tá ligado tipo os moleques me controlando tipo nath fica aqui fica suave dá nem para imaginar você assim porque eu sou muito de paz né mano eu sou muito tranquila tipo eu gosto da paz mas no dia a mina tava tirando parça não era uma mina era duas minas tipo sapatão tirando um real com a minha paciência dos meus parceiros tchau mano eu falei tipo caralho pra que sem necessidade alguma tipo forte abraço foda o cara é doido mano bagulho é louco tipo o diabo tá aí testando a minha fé ontem foi ontem que a gente teve o detentos do rap antes de ontem foi antes de ontem a gente teve aqui o detentos do rap mano e o bagulho foi louco tá porra você falou mesmo desses bagulho aí desse maluco atentar a galera e aí detentos do rap um grupo antigão de rap hoje mano é logo pastor mano régua caralho você não conhece o detentos do rap se ouvir falar eu só ouvir falar parça tô por fora pode crer tem que me atualizar do rap nacional assim bubep pode crer antigaço antigaço é porque também tipo é muito da galera que nasceu agora a galera não vai conhecer mano não eu sempre escutei pregador lua parça pregador lua ao cubo racionais rz o tfg ela já escutou a música eu não sou por fora tá ligado baseado em fatos reais deve ter escutado então foda é escutar e não saber o nome ao certo tá ligado tipo aí eu não consigo falar você tem ela aí fácil eu acho que você vai falar essa já escutei pode para ela eu acho que ela escutou aquela da minha 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 autoria dúvida dúvida eu creio que é a baseado em fatos reais visão visão quero ouvir quero ouvir tá com o dia nossa o cubo faz parte da minha salve salve família aqui é o quadro do Guarulhos podcast se você assistiu esse corte até agora se inscreve nosso canal família dá aquele like compartilha para fortalecer a gente entendeu se inscreve também nosso canal oficial Guarulhos podcast segue a gente no instagram e segue a gente também no spotify valeu família pé tomo junto Guarulhos